A partir do dia 5 de julho, jovens e adultos da cidade de Paracatu que não tiveram a oportunidade de estudar poderão fazer a educação para jovens e adultos. A Thalita Mendes conversou ontem com o Diego Rezende e com a Meire para saber como serão realizadas as inscrições. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Minas Brasil, Diego Rezende e também a Meire Rodrigues para falar sobre a educação para jovens e adultos. E as inscrições para a EJA estarão abertas a partir do dia 5 de julho. Sejam bem-vindos à TV Minas Brasil e primeiramente eu vou falar com a Meire sobre a importância da EJA. O que é a importância, Meire, dessa educação para jovens e adultos? Obrigada, Thalita, pelo convite. Obrigada, TV Minas Brasil. A importância da EJA, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Escola Municipal Cacilda Caetano de Souza, oferta a educação de jovens e adultos para aqueles alunos que evadiram ou não ingressaram no Ensino Fundamental 2 por algum motivo de trabalho, não tiveram oportunidade de estar estudando no momento certo. E, Diego, como que vai funcionar as inscrições? Em quais locais? Quais dias? Horários? Olá, obrigado, Thalita. Obrigada, TV Minas Brasil, pelo convite. Nós fizemos uma distribuição, Thalita, em 5 dias fixos. No dia 5 e dia 6, das 18h às 21h, nós estaremos lá na Escola Municipal Bezerra de Menezes, no Paracatuzinho, realizando as inscrições. No dia 7, nós estaremos no bairro Primavera, das 18h às 20h. E no dia 8 e 9, das 18h às 21h, nós estaremos na Escola Cacilda. Então, são 5 dias, né? Mas quem não conseguir, Thalita, realizar nesses 5 dias, nós estaremos também, na outra semana, de 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h na escola, para realizar as inscrições. Diego, como estamos em meio à pandemia aí da Covid-19, e há uma certa vontade do governo de Minas de voltar aí às aulas presenciais, fica a dúvida, como vai ser esse ensino? Vai ser à distância? Vai ser presencial? Será híbrido? Como vai funcionar? Então, até o momento nós vamos ser online, né? Nós não voltaremos presencial por enquanto. Nós precisamos aguardar a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria de Estado. Assim que eles derem o ok, a gente deve seguir todos os protocolos. A escola precisa passar por novas mudanças, né? Para a gente receber os alunos. Mas, por enquanto, hoje, a gente pode falar que é online. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Meire, pela participação. E mais informações sobre esse ensino nós estaremos divulgando aqui, sobre a educação para jovens e adultos. Nosso de ensino nós estaremos disponível para o projeto devidação. E aí Obrigado.